Boa noite. Boa noite. A região sul ainda sente os efeitos do ciclone extra-tropical. A marinha procura os tripulantes de um barco pesqueiro que naufragou em Santa Catarina. Sobe para 11 o número de mortes no Rio Grande do Sul e quase 3 mil pessoas estão fora de casa. O presidente americano Joe Biden faz o primeiro evento na campanha pela reeleição. Um grupo ligado ao Estado Islâmico mata cenas de estudantes numa escola de Uganda. Entra em vigor a nova fórmula de cálculo de adicionais do Bolsa Família. Os pagamentos começam na segunda-feira. As festas de São João oferecem um passeio pelos sabores e cores do Nordeste. E um assessor de Vini Jr. acusa um segurança de racismo no amistoso da seleção contra Guiné.